Yo Zownitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai estar falando sobre o novo Fiddlesticks que aparentemente já está no League of Legends a única coisa que eu peço pra você é aquele gostei do começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia e eu tô aqui no site do Surinandert20, que é um dos melhores sites de notícias do League of Legends eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra você estar acessando e eu vou comentar sobre algumas postagens do Twitter também então, eles estão fazendo data mining, que é quando você recebe todas as informações do patch aí você começa a analisar, pelo menos bons programadores conseguem analisar todas as coisas que foram mandadas pro jogo eles descobriram que tem o modelo 3D do Fiddlesticks com algumas animações só que, calma aí, não é o personagem completo, não tem as habilidades dele ainda só tá o modelo dele dentro do jogo, inclusive a gente já tá vendo aqui o modelo e tem animações dele perseguindo personagens durante o jogo então, dá a entender que vai ter um easter egg no League of Legends na próxima atualização ou nessa atualização do PBE, né, visto que ele já tá no PBE e esse easter egg, basicamente, o Fiddlesticks aparece aleatoriamente ele te persegue por um tempo e depois desaparece de novo então, é que nem acontece, por exemplo, com a cena, né que ela teve um easter egg onde apareciam umas coisas lá na fonte e tal então, o Fiddlesticks vai ter um lançamento parecido, né e isso significa que na próxima atualização, o Fiddlesticks já vai estar sendo revelado ou talvez até mesmo nessa atualização, talvez semana que vem e ele vai estar sendo lançado mais rápido do que a gente tava imaginando, né porque eu até comentei num vídeo aí que eu tava com medo que ele fosse ser lançado apenas em maio mas, pelo visto, o dia 1º de abril aí, League of Legends vai estar tendo um grande evento, né, de 1º de abril e também o Fiddlesticks e isso também colabora, né, com uma mensagem que o Rioter lançou essa semana ele tava comentando algumas coisas e ele disse o seguinte ah, o Fiddlesticks, ele tá logo ali, né, ele já tá praticamente pronto, né e ele já está logo ali como o Danda entender, né, que ele já estivesse dentro do League of Legends e que você fosse encontrar ele dentro do League of Legends em algum momento e os jogadores, eles estão desesperados no momento tá todo mundo tentando descobrir o que que acontece por que que ele tá lá como faz pra ativar e tal ninguém descobriu ainda como faz pra ativar o easter egg ninguém descobriu como faz pra ele aparecer mas tem várias animações, né o pessoal que faz data mining tá conseguindo fazer o Skin Spotlight, que eu acho que é o melhor canal do mundo, né pra mostrar esse tipo de coisa ele que fez o data mining ele já postou aqui no Twitter algumas coisas algumas imagens, né, sobre o Fiddlesticks, ó o Fiddlesticks se movimentando e coisas do tipo e tem também um GIF aqui em cima deixa eu tirar o áudio porque senão vai dar coisa tem uma imagem dele correndo atrás então é basicamente isso aí, né não é oficial esse tipo de coisa eu vi só que foi data mining, né então eles estão brincando com os dados do jogo que a Riot enviou a Riot ainda não liberou isso ou se liberou a gente ainda não descobriu como faz pra ativar então não é oficial pode ser que eles mudem alguma coisa mas de fato está no jogo visto que as pessoas que mexem com a programação estão conseguindo mudar o personagem estão conseguindo mexer fazer eles se movimentar e coisas do tipo, né então vamos lá pra nosso cronograma porque eu sei que vocês devem estar curiosos, né pra saber a gente teve atualização agora quarta-feira, né então a próxima atualização do League of Legends vai vir só no dia 18 então não sei dizer pra vocês se o FidoSix vai ser mostrado semana que vem e aí depois ele vai estar entrando no PBE completo e aí a gente teria ele no League of Legends, né sem testes no dia 1º de abril o que pra muita gente vai ser meio frustrante visto que vai esperar um mês ainda até o lançamento do campeão mas com certeza esse hype que a Riot está gerando em torno do campeão está sendo muito positivo eu vi muitas pessoas falando, né que ele já estragou, né que o hype que está demorando demais que não tem mais graça a esperar porque a Riot está enrolando mas eu acho que o fato de eles estarem demorando tanto pra mostrar o personagem justamente o que faz com que a galera fique com mais curiosidade e fique mais em cima obviamente tem um ponto limite, né que a galera simplesmente vai desistir e não vai querer mais falar sobre e atualmente nas postagens da Riot está sendo 50-50, né tipo a gente vai lá reclamar sobre o lançamento do FidoSix que não aparece nunca ou vai lá falar sobre o cliente, né a gente sabe que o cliente, né é clássico, né vamos lá e o cliente quando vocês vão arrumar o cliente coisas do tipo então a gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa e a galera realmente está muito hypada eu imagino que vocês também, né bom, de qualquer maneira eu não quero alongar muito mais esse vídeo até porque eu não tenho muita informação sobre isso e conforme as pessoas forem mexendo no LoL elas vão descobrindo e provavelmente até amanhã ou semana que vem eles já vão ter descobrido como ativar esse easter egg ou como que ele vai funcionar ou até mesmo se já é o FidoSix completo ou se ele foi mandado sem querer porque pode também ser isso, né pode ser que eles tenham feito alguma atualização e eles tenham mandado sem querer e eu estou passando a informação para vocês de acordo com o que está aqui no site do Surrender 820 porque muita gente fala que eu fico inventando as coisas mas está aqui inclusive vou deixar o link para vocês que é o seguinte easter egg do FidoSix, né arquivos referenciando uma misteriosa um misterioso easter egg do FidoSix estão no PBE inclui o modelo dele e você pode ler mais algumas coisas sobre o remake do FidoSix aqui, né onde a gente vê o modelo dele dentro do jogo com movimentação aqui a gente vê como eles começaram a modelar o personagem essa é uma das melhores postagens da Riot na minha opinião sem brincadeira e aqui como eles fizeram ele, né e aqui você tem ele se movimentando, né com aquele negócio de tipo ele puxar o braço ou não, né eles vão colocar essa tecnologia no personagem e só uma curiosidade para vocês a Riot também comentou porque que foi tão difícil fazer o FidoSix porque que demorou tanto a fazer, né eles disseram que o maior problema que eles encontraram no FidoSix e também em outros personagens do mesmo tipo é quando eles tem que refazer todas as skins e o FidoSix tem muitas skins com muitas partículas com muitas narrações diferentes e eu imagino que isso dê muita burocracia de estar refazendo imagina ter que chamar um dublador fazer aliás, vários dubladores visto que a voz do FidoSix vai ser a voz de várias pessoas falando ao mesmo tempo não vai ser uma voz específica, né imagina colocar todas essas vozes ao mesmo tempo falando de forma diferente colocando sintetizador fazendo música fazendo splash art fazendo design tipo, quantos artistas você não precisa pra fazer, né cada uma dessas skins se a Riot demora seis meses pra fazer uma skin nova imagina a Riot pegando e refazendo um personagem que eles vão ter que mudar dez skins por exemplo, né então eu pensei que isso até pode ser um problema pra certos personagens que merecem e precisam de rework como por exemplo a Anne que eu acho que ela merece uma atualização gráfica se bem que ela recebeu recentemente mas de qualquer maneira tem outros personagens também que entram nessa lista que é aqueles personagens que merecem e precisam do rework mas tem muitas skins então a Riot olha pra aquilo e fala caraca, a gente vai ter que refazer tudo tipo por exemplo o Jir todo mundo quer o rework dele mas imagina o trabalho que a Riot não vai ter pra trabalhar nas skins porque uma skin do Jir são quatro versões diferentes porque ele tem que ter uma roupa pra cada poder que ele tá utilizando sem contar a skin ultimate dele que provavelmente daria um puta trabalho do caramba pra tá fazê-la e a Riot ela é muito sentimental com os campeões dela os Rioters são muito sentimentais também quando um Rioter cria alguma coisa ele realmente ele leva aquilo com muito coração você pode até reclamar da Riot falar que a Riot é errada não sei o que mas você não pode reclamar dos Rioters porque eles trabalham de verdade eles fazem muita coisa legal e quando eles fazem um personagem eles muitas vezes dão o nome deles pro próprio personagem ou pra skin ou pra matemática especificamente porque aquilo significa muito uma questão muito sentimental e eu acho que isso é o diferencial do LoL pra outros jogos você joga LoL você vê que o jogo ele tem coração e eles se importam bastante como os personagens estão sendo vistos e como eles estão sendo jogados aí muita gente vai falar mas e o Atrox que foi estragado o Atrox originalmente ele já não era um personagem muito jogado se a galera for falar que o Atrox era o melhor personagem do jogo tá mentindo porque ele não era muito pelo contrário o Atrox era um dos personagens que tipo ninguém lembrava que existia no LoL assim como o Galio antigo mas virou muito meme porque a Riot mudou demais o personagem tirou muito os recursos dele mudou muito a função dele mas mesmo assim por conta do feedback negativo que aquele personagem recebeu eu acho que muitos dos novos remakes que a Riot faz dos personagens eles se preocupam bastante de qualquer maneira a gente tem detalhes melhores agora no modelo do Fiddlesticks eu acho interessante ver isso porque o Fiddlesticks ele tava com algumas chaves e eu não tô vendo mais essas chaves no modelo dele não sei se tá debaixo da língua e a Riot tava em dúvida se eles botavam a língua ou não pelo visto a língua vai ficar no personagem e o objetivo é ser extremamente macabro ser extremamente nossa aterrorizante coisa do tipo ele vai continuar com aquele braço bizarro né que todo mundo tá falando que é o braço do Swain eu não sei se é o braço do Swain porque ele tem quatro dedos pelo que eu tô vendo aqui né um, dois, três três e um dedão quatro não sei se esse tecnicamente seria o braço do Swain ou seria um braço do Jax sei lá porque o Jax ele tem uma mão assim parecida eu não sei qual vai ser a história que eles vão dar pro novo Fiddlesticks né a história atual dele é uma das piores do jogo com certeza é uma das que a gente tá mais aguardando aí que a Riot refaça né que faça alguma coisa interessante por cima e esperar né esperar que isso seja mostrado nas próximas semanas né como vocês sabem sempre que você tiver alguma curiosidade alguma coisa pode escrever nos comentários que eu tô recebendo e respondendo vocês tá então se você ficou com uma dúvida em relação ao remake que você gostaria de saber pode postar aí que se não for eu respondendo vai ter muita gente aí que comenta também que sempre tá interagindo eu gosto muito de ver vocês conversando interagindo e me diz aí o que você acha desse easter egg o que você acha que pode ativar esse easter egg e você ia ficar com medo se você tá jogando LOL assim na selfie e de repente aparece aquele bicho estranho correndo atrás de você você ia ficar assustado ou não e aí vai tancar isso aí eu acho que a Riot tá trarrardando um pouco porque a League of Legends que eu saiba tem muita gente aí que tem 15, 16 anos que não vai aguentar isso aí não, cara tá pior que o jogo de terror mano, tá aparecendo Outlast essa bagaça aí mas eu com certeza ficaria um pouco preocupado o que me deixa triste porque o Fido 6 é engraçado eu jogo com ele porque eu acho ele um personagem engraçado sabe, cômico agora ele não vai ser nada disso, né e ele vai ser Fugo Caçador e bom, quero ver só tô curioso aí pra ver qual vai ser as novidades bom, de qualquer maneira muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui ser uma pessoa maravilhosa um grande beijo um grande abraço e fique atento aí no laboratório porque pode ser que saia novidades e eu lance mais vídeos falando sobre esse tema especificamente, tá muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e incrível que você é e até depois uma pessoa maravilhosa slash e